São os tirantes que são colocados para dentro, não sei a metragem que eles entram, se é 5 metros, 10 metros, tudo isso aí para segurar esse barranco ou talude que nós chamamos para que não caia na rodovia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos. Estamos aqui na BR-381, é na duplicação, o lote aí, né? Essa duplicação foi dividida em lotes, aqui é o lote 3.1 que compreende aí da Prainha em Antônio Dias até o Trevo de Jaguaraçu. E dentro desse lote tem os sublotes, né? Que foram feitos por outras empresas aí em relação aos túneis. De cara aí nós já vemos essa imagem dessa malha de ferro aí que está sendo colocada em um talude que teve sua queda há alguns anos, isto mesmo, há alguns anos. E agora a empresa Moretti está trabalhando aí na reestruturação deste talude. Esse local que nós estamos mostrando já faz parte da duplicação da 381 e está prontinho. Somente este talude que precisa ser refeito para liberação aí da BR. Lá ao fundo nós vemos aí a ponte da Prainha e o viaduto, tal qual nós mostramos aí no vídeo anterior a este. Hoje é 22 de novembro de 2022. Voltamos aí a fazer as atualizações da construção da nova BR-381. Esse talude aí é considerado, é chamado aí por nós, Alto da Prainha, esse local onde nós estamos registrando. Aqui embaixo há funcionários fazendo aí uma mistura, acredito que seja areia e cimento, para que seja injetado aí lá em cima no talude e é conduzido através aí desses mangotes. Essas máquinas aí de pressão que bombeiam todo o material na parte de cima. Não sei precisar, pessoal, para vocês aí, quantos metros aí que tem esse talude e a altura que esses funcionários aí estão trabalhando. Pedimos a Deus aí que os proteja e livra de todo acidente. Vamos girar bem lentamente aqui para a direita, mostrando os maquinários que tem. E mostrar aí o tamanho deste talude e o problema que ele causou logo aí na BR-381 e sua duplicação. Olha aí que imagem bonita que nós estamos mostrando para vocês. Somente aí com o drone que nós conseguimos fazer estas imagens. E o que nos motiva a fazer são os nossos inscritos aí que sempre tem comentado, sempre tem pedido aí e dado sugestões de alguns vídeos. O nosso foco maior aí é a duplicação da BR-381. Então vamos aproximarmos aqui dos funcionários com segurança. Não vamos passar por cima deles. Vamos ficar lateralmente e mostrar o trabalho aí. Essa máquina está jogando aí cimento nesse talude juntamente... Juntamente não, perdão aí, está jogando o cimento naquelas telas que eu mostrei aí no início do vídeo. E esse suporte que nós estamos vendo aí, que parece até alguns parafusos, isso aí é o solo grampeado, né? Que é chamado, são os tirantes que são aí colocados aí para dentro, não sei a metragem que eles entram aí, se é 5 metros, 10 metros. Tudo isso aí para segurar esse barranco, né? Ou talude que nós chamamos aí para que não caia na rodovia. Hoje, 22, o tempo está um pouco fechado. Uma chuva bem leve e os funcionários aí da empresa executando o serviço. Para a entrega aí desta BR. Que há muitos anos, há muitos anos, ela precisa ser feita. Começou em 2012 e até hoje não foi concluída. Foram divididos por lotes e até hoje não foi concluída. Aproximamos mais um pouco e vocês vão vendo o detalhe aí desta obra. Muito bacana aí. Às vezes você utiliza a BR-381 aí e vai passar por algum local que esteja desta forma. E agora vai ficar sabendo como que é feito esse solo grampeado aí para segurar os taludes. Quando chega a fazer desta forma é porque a vegetação que é plantada ali, no caso de gramas, não está segurando mais aí a terra. Esse sentido aí que eu estou mostrando é o Vale do Aço. Quando for liberado, esse sentido aí, os carros irão por esse sentido, chegando aí ao Vale do Aço. Governador Valadares. O Rio de Janeiro, Caratinga, dá para passar por aqui. À frente ali tem uma outra obra sendo feita, onde a equipe parte do asfalto cedeu. Depois eu irei mostrar para vocês esta outra obra. Então fica com essas imagens aí do talude do alto da prainha. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Fui! Deus abençoe a todos.